É como é possível prever a reação de um conduzido, ainda que ele não tenha antecedentes. E como no caso que ocorreu no Rio, em que um menor matou um policial quando teve as algemas retiradas. Mas é isso, você não tem como prever a reação de quem quer que seja. Veja bem, você... Tem uma zona nebulosa, na verdade, que tem os casos evidentes da pessoa que se apresenta, o senhor de idade. Isso é evidente que não precisaria. Mas tem um caso, tem uma zona nebulosa aí no meio, né? No momento do estresse, você não tem como prever se aquele cidadão pacato vai reagir com agressividade contra o policial ou contra si mesmo. São quantos casos que nós conhecemos do cidadão ou mata o policial, como esse caso que foi citado, ou se mata. Nós temos casos de suicídio no momento da prisão. Então, o problema é que na cultura do país, na cultura do Brasil, infelizmente, o uso de algemas passou a equivaler como uma punição. Como a submissão a um vexame. E a ideia do uso de algemas, em qualquer lugar do mundo, é manter a segurança de quem está prendendo e de quem está sendo preso. É uma questão técnica, que não pode ser confundida com essa questão que é judicial. E a questão da exposição. Não tem cabimento, essa generalização, quer dizer, o doutor está confirmando, doutor delegado, que realmente é para algemar todo mundo. Não importa a idade, não importa os antecedentes, se se apresenta espontaneamente ou não. E, eu repito, mais grave do que isso ainda. Houve o uso político nisso. É evidente. O governo precisa mostrar que está combatendo a corrupção. Eu não vejo como uso político, até porque, no caso da Polícia Federal, a Polícia Federal, ela está, de certa forma, desagradando, vamos chamar assim, tanto a governo quanto a oposição. Ou seja, mostra que não tem partido. A Polícia Federal, nessa última operação, inclusive, teve gente do governo que foi envolvida e que foi investigada e continua sendo investigada. Ou seja, a operação continua em andamento. Então, eu não acredito que nós estejamos sendo objeto de utilização política. O que nós estamos buscando, e juntamente com o Ministério Público e com o Poder Judiciário, é dar tratamento isonômico a todos. E, nas nossas investigações, a gente quer agir como aquela polícia que o Márcio Tomás Bastos falou, na época em que foi ministro, e que o ministro Tasso Genro está dando prosseguimento naquela ideia de polícia republicana, que não protege e não persegue. E não persegue e não protege. Vamos ver o último comentário aqui. Eu acho que não há polícia republicana nenhuma. É a polícia da humilhação. E isso daqui, eu digo a você... Tanto para ricos, como para remediados. E digo para você, a grande corrupção que existe no país, o crime organizado, leva a opinião pública e a imprensa a minimizar esse tipo de atuação. Mas eu estou convencido de que, a médio prazo, isto vai inverter valores morais e jurídicos nossos e contribuir para a desconstrução do Estado de direito democrático, que foi arduamente conquistado por nós. Não tenho dúvida a respeito. Um último comentário rápido, delegado. Bem, eu acho que nós estamos evoluindo. Eu acho que o Estado de direito passa pela isonomia, pelo tratamento igualitário do cidadão. É um princípio constitucional. Então, eu entendo e defendo que o uso das algemas, muito longe de representar vexame ou humilhação, é uma questão técnica e que deve ser utilizada para a defesa do cidadão do Estado, que está trabalhando em nome do Estado, seja ele policial ou até do próprio cidadão que está sendo preso. Doutor Delmanto, o último comentário bem rápido. Bom, eu só espero que realmente, a partir dessa orientação do Supremo, nós passemos a ter uma polícia eficiente e mais uma polícia também realmente republicana e democrática. Muito obrigado, Delmanto. Obrigado, delegado. E obrigado também pela sua participação no Entre Aspas. Nós voltamos na próxima terça-feira. Muito obrigado e até lá. Obrigado.